Olá Rio de Janeiro, neste momento em estágio de mobilização, criminosos atiaram fogo em pelo menos 27 ônibus na zona oeste da cidade. São imagens de agora há pouco, daqui a pouquinho às 7h30 da noite, nós vamos entrar ao vivo com todas as informações sobre esse ataque que acontece de criminosos ao transporte público, veículos sendo incendiados, neste momento vias importantes da zona oeste bloqueadas, inclusive a Avenida Brasil. Todas as informações logo mais. Olá, estamos acompanhando a situação dos ataques na zona oeste do Rio, a prefeitura da cidade decretou estágio de mobilização. Até o momento, mais de 30 ônibus foram incendiados por criminosos depois da morte de Matheus Rezende, conhecido como Faustão, sobrinho do milicianozinho. BRTs da região pararam de circular, todas as estações transoestes estão fechadas e atenção, o trânsito está congestionado nas vias da região. Uma criança foi atingida por bala perdida. Mais detalhes ao longo da nossa programação e às 7h30 da noite no nosso SBT Rio 2ª edição. As imagens são essas, zona oeste neste momento passando por problemas na segurança pública, diversos ônibus, dezenas de ônibus foram incendiados neste momento em represália à morte de um miliciano, o miliciano Faustão, na região de Três Pontes. Urgente, Rio de Janeiro em estágio de atenção, subiu para 35 o número de ônibus incendiados pela milícia na zona oeste da cidade, em retaliação pela morte de Matheus Rezende, conhecido como Faustão. São 20 veículos da Operação Municipal e 5 do BRT e outros de turismo e fretamento. Todas as estações transoestes estão fechadas. A MOB Rio orienta os passageiros que precisam ir para Santa Cruz e Campo Grande, que utilizem as linhas dos corredores Transolímpica e Transcarioca, que fazem integração com o ramal da Supervia pelo terminal Deodoro e terminal Paulo da Portela em Madureira. Mais detalhes ao longo da nossa programação e também às 7h30 da noite no SBT Rio 2ª edição.